salve salve família hoje eu vou apresentar para vocês mano obra que está sensacional cara é muruin login cara precisamente uma nessa eu gostei muito dessa obra eu olhei todos os cabelos que tinha disponível nesse momento e agora eu vou falar um pouco sobre essa é só conta sobre o nosso protagonista que certo dia ele foi encontrou um aquelas máquina de realidade virtual né no seu lixo e levou para casa dele né porque ele queria ver se conseguiu uns trocados com aquela máquina vendendo mas o amigo dele falou que não tinha como ele vender aquela lata ver né aquele lixo que não servia de nada né aí ele tudo bem né cara aí falou que amanhã ia se desfazer dele de boa aí ele e o amigo dele saem para tomar uns aí ele volta com o amigo dele bêbado todo vomitado aí jogo amigo dele na cama né aí ele vai dormir mas é que ele não consegue dormir não porque o amigo dele fica roncando muito alto aí ele cara não conseguiu aí ele tiver a brilhante ideia de entrar dentro da máquina né aí quando ele entra na máquina ele vê o manual naquele manual explica tudo né tudo que vai acontecer tal 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 aí na hora que ele tem na máquina aí ele pega bota o capacete e e entre e deita né aí aparece lá usuário registrado como ele tinha dormindo o sistema se auto automaticamente registrou ele a noite que ele acorda ele acorda em cima da cama de uma mulher que essa mulher cara vocês vão gostar dela mano ela é muito boa cara vocês vão rir demais nessa obra cara aí depois que ela acorda ele fica se perguntando o que aconteceu o que aconteceu como eu tô aqui como eu vim para aqui quem eu sou aí 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 ele pensa ah não mano se é um jogo né aí ele fala aí é engraçado demais mano ele faz para os lados e logo logo aí deslocar deslocar não tá deslocando aí que merece desse jogo aí ele no mundo moro em ele é o filho de um de uma família rica mas só que ele só vai ver só fica coisando mulher gastando dinheiro fazendo merda né sem entender o que eu quero dizer né num lixo não presta para nada aí basicamente a história tomou rumo daí velho e depois só só melhora cara só melhora e aí e aí e aí